Atenção, o Bitcoin está caindo nesse momento, puxando o mercado todo junto com ele e tem uma moeda, a ADA Cardano, que está correndo risco extremo. Então preste bastante atenção nessa análise pra gente entender exatamente o que fazer agora. Meu nome é Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro. Não esquece de deixar aquele like, cara, isso ajuda demais. Então vamos aqui na Binance, se você quiser me acompanhar, a gente vai em Wallet, Fiat and Spot e vamos selecionar as moedas que vamos fazer análise. Então basta você pôr aqui na busca BTC e a gente vai aqui em, deixa eu subir a tela, Trade e vamos selecionar BTC barra BUSD. Quais moedas vamos fazer análise hoje? Vamos analisar o Bitcoin, BUSD, que a gente tem 50% de todo o nosso capital. Vamos analisar Avax, Avalanche, que temos 10% de todo o nosso capital. Vamos olhar Ethereum, ETH, que temos 5% de todo o nosso capital. A da Cardano, que está correndo risco extremo, vamos olhar, temos 5% de todo o nosso capital nessa moeda. E vamos olhar também a BNB, a Binance Coin, que também temos respectivamente 5% de todo o nosso capital. Então aqui, somando tudo, a gente tem aí 75% de todo o nosso capital estão nessas 5 moedas. O primeiro link na descrição, pessoal, inclusive, é o da Binance. Usando esse link para se cadastrar, você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade. E tem também um link do robô de operações que trabalha na Binance. Meus amigos, que é o segundo, tá? Meus amigos, então vamos lá. O Bitcoin, hoje, 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 vamos olhar. Ele rompeu aqui os 40 mil, que é uma região de extrema importância, né? Ele teve uma queda aí de praticamente 5%. E o que eu vim dizer para vocês nesse momento é, 5% ainda não é algo expressivo o suficiente para a gente bater o martelo, que isso daqui é um rompimento. Então a gente pode considerar isso como um falso rompimento. Então você pode ver que o Bitcoin, ele faz padrões, assim, muito maiores quando ele rompe. Não vamos considerar aqui a sombra do candle, vamos considerar só o candle. Aqui é 8%. Vamos ver esse outro rompimento aqui. Esse outro rompimento aqui foi 12%. Esse outro rompimento aqui, quanto foi? 10%. Esse outro rompimento aqui dos 41 em 100 foi 8%. Então, pessoal, rompimento para o Bitcoin, nesses moldes, a maior probabilidade é estar em 10%. Então, como que a gente vai considerar isso daqui como rompimento mesmo e não um falso rompimento? A gente vai esperar um candle de 10%, tá? Então ele tem que descer tudo isso aqui. Vamos dar um zoom, ó. Ele tem que descer tudo isso aqui e ter um próximo candle vermelho. Daí a gente vai bater o martelo e falar 40 mil, rompido, estamos operando na região entre os 32 e 40 ou 30 mil e 40. Ah, Marcos, mas por que você colocou aqui a resistência em 41 mil e 100 e 40 mil? Por que você não colocou só o 40 mil? São duas resistências muito próximas. Pessoal, eu fiz isso porque, de acordo com a orientação aí do Fausto Botelho, que é um dos maiores analistas do Brasil, os números redondos, eles sempre vão representar suportes e resistências naturais. Então, mesmo que você não tenha visto necessariamente o valor batendo aqui para considerar um suporte ou uma resistência, você sempre vai considerar os números redondos como suporte natural. Uma hora ele vai bater aqui e vai respeitar. Uma hora ele está caindo, bate e respeita. Então, a gente sempre considera os números redondos. Então, 30 mil, obviamente. 40 mil, 50 mil. Independente do que estiver acontecendo no gráfico, você marca suporte e resistência. Então, para a gente bater o martelo e falar assim, Bom, oficialmente estamos trafegando na região dos 30 mil a 40 mil ou 32 mil a 40 mil. A gente vai esperar esse daqui chegar a 10% e a gente tem que ver mais outro candle vermelho. Ou começar a trafegar aqui nessa região. Padrão, tá? Padrão. Se isso daqui realmente não romper, que é o que eu acredito, e ele voltar aqui para cima, a não ser que tenhamos fundamentos, ou seja, um conjunto de notícias, determinações estatais, pronunciamento de órgãos regulamentadores de países relevantes, ou necessariamente o pronunciamento de um conjunto de investidores institucionais em paralelo com pronunciamento estatal. Se não tiver isso, se não tiver nada disso, pessoal, ó, Bitcoin vai voltar aqui para essa região e vai ficar trafegando aqui. Vai ficar trafegando aqui. Bater de 40 a 53, 200. Eu sei que, ah, tá muito longe esse suporte dessa resistência, mas é o que a gente tem para hoje. É isso aqui. Eu acredito que é isso aqui que está para acontecer e isso não é nada. Mas, de qualquer forma, mesmo que ele vier a trafegar nessa região, mesmo que ele vier a buscar os 32 mil ou os 30 mil, ainda assim, a gente está falando aqui, mas é de hold. Então, eu estou segurando. Não vou soltar o Bitcoin. Não vou soltar. O negócio aqui que a gente tem que observar é a da Cardano, pessoal. Então, tá. A gente tem 50% em Bitcoin e 10% em Avax Avalanche. O que acontece? Bitcoin fez, trafegou aqui na parte de baixo, nessa região aqui de baixo, durante alguns dias. A Avalanche, como qualquer outra altcoin, também trafegou. A Avalanche teve algumas informações que fizeram com que ela subisse um pouco mais. Então, por consequência, o período que ela esteve aqui abaixo dos 80 dólares foi um período muito curto. Realmente, ela teve uma alta bem expressiva. tem um conjunto de motivos que está fazendo ela subir, sem contar que ela tem os fundamentos excepcionais. Sem contar que muitos investidores de Solana estão abandonando porque não dá para um projeto toda hora ser hackeado e a desculpa ser porque está em fase beta. Então, quando a Solana arrumar a sua casa, a gente pensa em falar nela de novo, a gente pensa em holdar ela de novo. Mas, por enquanto, não dá, tá? Então, vamos lá, pessoal. A gente tem aqui, então, um rompimento. O padrão da Solana de rompimento, aliás, o padrão da Avalanche de rompimento, a gente segue algo próximo, próximo ao Bitcoin. Claro que, ó, a gente vê aqui 5% nos períodos de rompimento. Bitcoin é 10%, tá? Mas, ainda assim, a gente vê... Vamos ver como está esse candle aqui, que bateu certinho na barra. Quase 5%. Então, você vê que a gente normalmente não tem nada tão expressivo assim em relação à Avalanche. Esse candle que está maior em relação aos últimos dias está 7%. Então, aqui, de mesmo modo, a gente também não viu algo muito expressivo. A gente viu 2% abaixo dessa região. Então, a gente, para considerar aqui um rompimento mesmo, a gente considera os 5%, tá? Quando a gente vê 5% e mais um candle vermelho, a gente vai ver essa região aqui entre... A gente pode ver... A gente pode, infelizmente, deslumbrar da posição da Avalanche aqui, ó. Daí, o que vai acontecer? Quem não está comprado em Avalanche, se realmente vir aqui para baixo, é uma oportunidade de ouro. É uma oportunidade de ouro, tá? Mas, o que eu acredito é que ela vai seguir esse fluxo que a gente desenhou aqui. A gente começou a desenhar um fluxo, ó. Falou que ia bater aqui nos 93 dólares e ia voltar. E, realmente, ela bateu até romper, mas voltou. Daí, ela está aqui nessa região, nessa segunda onda que a gente desenhou. Não foi tão certo quanto o nosso desenho, né? Também eu deveria ter desenhado isso daqui mais aberto, mas, ainda assim, está mais ou menos no padrão que a gente tinha conferido. Então, pessoal, eu acredito que a Vax, se o Bitcoin também manter essa região aqui dos 40 mil aos 53, a Vax vai manter a região dos 80 aos 93 e a Vax, do meu ponto de vista, ainda tem uma possibilidade de subir e passar para os 93 aos 112 e considerar essa uma nova região, tá? Então, a Vax, para mim, é uma oportunidade de ouro e, se ela buscar essa região aqui, é uma oportunidade ainda de diamante, né? Estou inventando os termos aqui, mas eu acredito que me fiz entender. 5% do nosso capital está em Ethereum. Ethereum fez um rompimento aqui também e, se o Bitcoin também comprovar essa queda, ele vai trafegar aqui dos 1.700 a 2.900. É um tanto largo esse período, mas é o que temos para hoje, né? Então, temos uma possibilidade também dele subir e trafegar um pouco nessa região ou, de fato, se o Bitcoin realmente subir, ele vai até seguir essa tendência aqui durante um tempo, tá? Até buscar o topo histórico. A da Cardano, vamos deixar a da Cardano por último, que é o grande risco que temos hoje. Então, a gente está aqui agora na Binance Coin, que temos 5% do nosso capital. Binance Coin, pessoal, está para buscar a região aqui. Você vê que a análise até está bem simples dessas moedas, porque o que está mandando aqui é o Bitcoin. Não tem muito o que dizer. E lembrando que a gente está falando mais de hold, tá? Então, a Binance Coin rompeu aqui os 382, tá? 382 e mesma história, está para trafegar aqui entre os 320 e os 380. Mas, é claro que eu acredito que o mais provável é isso aqui, ó. Trafegar nessa região entre os 382 e os 439. E dependendo do volume do mercado, dependendo das entradas e questões fundamentalistas, notícias e tudo mais, talvez buscar essa região aqui dos 439 a 505. E eu não penso em topo histórico para a BNB tão breve, tá? Tão breve. Eu acredito que uma lateralização é o mais provável, até porque ela bateu topo histórico, subiu de novo até o mesmo topo histórico, quase chegou lá, depois caiu. Então, o mais provável agora para a BNB é uma lateralização. Mas, ainda assim, a situação está positiva. Agora, meus amigos, a da Cardano, eu vou dizer um negócio para vocês. Se realmente ela cair, vai ser um problema muito grave. Por quê? Ó, deixa eu colocar... Ela está no gráfico diário. Ó, a da Cardano sofre um sério risco dela querer buscar suporte aqui nos 39 cents. E isso daí vai ser um problema gigantesco, tá? Então, nesse momento, ela rompeu, assim como o Bitcoin, assim como praticamente todo o mercado de moedas que tem conceitos aceitáveis, ela rompeu aqui, bateu seus 7%, tá? Então, o que a gente vai ver? Se o Bitcoin, efetivamente, entrar no período de baixo e for buscar os 32 mil dólares, né? A da Cardano, infelizmente, deixa eu puxar para cá, vai buscar onde? Deixa eu te mostrar onde que ela vai buscar. Vai buscar aqui, pessoal, os 39 cents. Isso daqui vai ser uma queda um tanto dura aí para os holders, né? Se realmente entrar nessa região, ó, 57% de queda. Eu, se ela realmente comprovar essa queda aqui, talvez eu saia parcialmente da da Cardano, vendo aí uns 2,5% para aguardar uma nova compra aqui em torno dos 39 cents, tá? Então, a da Cardano está correndo um sério risco porque a gente não vê muita região de referência aqui. A gente não vê. Enquanto ela está trafegando nessa região toda aqui, a gente tem bastante referência de suporte e resistência. Mas aqui, a gente vai ter mais suporte e resistência dentro de períodos anteriores, né? Ou então, se a gente for considerar gráficos com escala menor, né? Por exemplo, o gráfico de 4 horas da da Cardano, né? Olha aqui o semanal. Olha aqui. Semanal também não indica nada, né? E como diz aí o Rodrigo Miranda, né? Quanto maior o tempo gráfico, mais relevante é... Quanto maior o tempo gráfico, mais relevante são suportes e resistências. Então, esse suporte aqui do 1 dólar, como vocês podem ver, é um suporte que vem lá do gráfico semanal, pessoal. Vem do gráfico semanal. Então, é um suporte de extrema relevância. Rompendo esse suporte aqui, ó, pro semanal não tem onde se apoiar. Pro diário, também não tem praticamente onde se apoiar, né? Talvez os 82 centos aqui, mas ainda assim não é algo muito expressivo pra gente observar. Só tem essa região aqui pra gente confirmar que existe um suporte e resistência, né? Então, 80 e poucos centos aqui. Mas eu penso que se o mercado virar, ela vai aqui pros 39 centos sem choro, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido. E o que você achou a respeito? Coloca aí nos comentários. Até mais.